Música Música Here we go Música 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 E aí Pessoal, aqui é o Nintendo Nintendo E hoje a gente vai trazer aqui Mais um abrigo inicial E aí Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas por que, Miguel? Sei lá, gente. Porque parece que ela tem medo que o fulano pegar ela e se sequestra. Só isso, só. E ela não é a mais nova. Ela é a mais velha. Ela só quer companhia, só pra encher o saco. Ah, como aquele velho ditado. Se minha irmã ir junto, ela tem que me levar. Pode ser qualquer lugar que ela vai. Pode ser banco, pode ser... É... Cozinha, pode ser... Sala... Pode ser... Pode ser banco, pode ser casa lotérica, pode ser... Pode ser... É... O que mais pode ser? Pode ser... Casas Bahia, pode ser shopping, pode ser qualquer lugar que eu... E ela vai. E mano... Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Nossa, eu tenho uma dívida sem nem me deixar. Sobe 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 Tá, primeiro, o bom exercício Vamos lá Beleza Parece que o Sony tá querendo fugar o olho do Tails Não é esse Bem em mim, ó É isso É isso É isso Agora É isso 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 Beleza Beleza É isso 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 Tchau, tchau. 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 Vai estar na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui e até mais.